Nesta quarta-feira, na Câmara de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho, o Governo Municipal mandou um projeto para a criação da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto Municipal no Cabo de Santo Agostinho. Ao lado do vereador Zadiane Batea, que foi muito debatido aqui nesta casa, nesta manhã, nesta quarta-feira, esse projeto vai beneficiar a população do Governo Municipal, já que é uma criação saindo aí dos comandos da Compesa e indo agora para o Governo Municipal administrar. Marcos, nós sabemos que a Compesa presta um serviço de péssima qualidade à nossa população. Tanto é que eu, desde 2009, que a gente luta junto à Compesa para tentar melhorar esses serviços, para investimentos em nossa cidade. Já fizemos aqui audiências públicas e outras ações, diversas audiências na Compesa para esse sentido. Mas esse projeto de municipalização, ele precisa ser debatido. O prefeito nos manda hoje, na verdade, um projeto de lei que tem dois artigos. O primeiro, que consta da lei, é que diz que pede autorização à Câmara para que o prefeito possa criar uma companhia municipal de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. E aí ele pode fazer de qualquer jeito. Inclusive, como falou já na imprensa, que pretende no futuro criar, fazer uma parceria pública-privada, que é a parceria com iniciativa privada, para poder gerenciar esse serviço de água e esgoto no município, sem a gente ter nenhuma informação de como é que isso será feito. Então, aprovar esse projeto significa dizer, dar um cheque em branco ao prefeito para depois ele criar essa companhia da forma que ele quiser e como bem quiser, e administrar os serviços da forma que ele quiser. Daí a nossa proposição, que já foi aprovada aqui no dia 22 de março, para que a gente possa ter uma audiência pública, com representantes da Compesa, com o Ministério Público, com o poder público municipal, executivo, com os vereadores, com o legislativo e, evidentemente, também com a sociedade, para que a gente possa discutir que caminhos teremos no futuro. Porque o que está ruim hoje pode ficar pior. Não estou defendendo a Compesa, como já falei, presta um péssimo serviço à população, mas é preciso a gente saber qual é a proposta do governo. E até agora não tem proposta nenhuma. A única proposta que tem é de dar autorização para ele criar a empresa da forma que ele quiser. E isso, na verdade, não é responsável. Nós não podemos fazer uma coisa dessa e entendo que os nossos pares, os vereadores, os colegas vão pensar, independentemente de lado político, vão pensar na cidade e vão precisar fazer uma reflexão, porque depois de aprovado, o prefeito terá todos os direitos de manobrar e de fazer o que ele quiser com esses serviços.